Boa tarde para você. Boa tarde. Bom, mais um jogo em casa amanhã contra o Paraná que não vence as sete rodadas. O Botafogo tem mais do que obrigação de vencer em casa amanhã? É, não vou dizer obrigação porque a gente tem que ter respeito pelo time do Paraná, né? Mas a gente tem que mostrar a nossa força dentro de casa, né? A gente sabe que nos últimos jogos dentro de casa a gente provou a nossa força, conseguiu a vitória e é esse o pensamento, é mostrar o nosso poder dentro de casa. É, Riqui, boa tarde. Boa tarde. A gente vem acompanhando essa, vamos dizer assim, uma reformulação do modelo de jogo, na verdade, do Botafogo nessa área da Invenção Maria, tentando implementar esse tipo dele de trabalho e tudo. E aí a gente vê que nesses quatro jogos o Botafogo marcou dois gols. Você acha que o ataque vem sofrendo com essa questão do posicionamento? A gente percebe que às vezes ele bate muito na tecla de vocês, atacantes aí marcando também para evitar o espaço aí para o adversário. Vocês acham que em algum momento esse estilo de jogo do Emerson limita um pouquinho as ações de ataque do Botafogo? Não, a gente sabe que tem pouco tempo de trabalho do Emerson e ele cobra bastante sim os atacantes retornados para marcar, até porque a defesa não começa da defesa, começa do ataque. Mas eu acho que teve muito pouco tempo de trabalho, a gente está viajando bastante, a gente está tentando entender muito em relação a vidas que ele mostra para a gente, a maneira dele jogar, então acho que foi um pouco tempo de trabalho até entender, até porque esse primeiro contato que a gente teve, a gente priorizou mais a parte defensiva, a parte ofensiva já foi a partir da semana passada e é isso que a gente está tentando fazer, a gente está tentando entender o mais possível, até porque está tendo muito pouco tempo de treino, a gente treina um dia, joga, por exemplo, a gente vai jogar contra o Paraná, já descansa e quarta-feira já viaja para poder jogar e enfrentar o Vitória na próxima, na sexta-feira. Então está sendo pouco tempo de trabalho. Ô Eric, sobre essa parte ofensiva que você falou, o Botafogo teve posse de bola maior do que a do próprio Eruyabá no último jogo, só que de fato na hora de criar a jogada, de finalizar, o Botafogo tem finalizado pouco. Por que você vê que tem o controle do jogo, tem a posse, mas não consegue criar jogadas? É até difícil de falar sobre isso, porque a gente vem fazendo o melhor que a gente pode. No setor de criação, acho que todos são responsáveis, às vezes o ataque não vai estar bem, a defesa vai fazer um gol de bola parada, ou o ataque vai precisar construir, mas eu acho que esse entendimento que está sendo um pouco difícil até pelo pouco tempo de treinamento que a gente está tendo com o Emerson, mas eu acho que isso vai se encaixar, a gente mostra o nosso poder ofensivo também no jogo aqui contra o Londrina, e eu acho que é isso, é trabalhar, pé no chão e continuar o da seguida da série B. O que te incomoda, acho que você vem ganhando, ganhou por enquanto, vamos dizer assim por enquanto, porque a gente percebe que o Emerson está experimentando bastante, os jogadores têm muitas opções aí no que desrespeitam o ataque. O que te incomoda essa questão de ainda não ter marcado um gol em jogos oficiais pelo Botafogo, estando aí nessa situação onde em quatro partidas com o Emerson no caso, o time marcou apenas dois gols, os dois não jogam contra o Londrina, né? É uma média muito abaixo do que vinha sendo feita antes com o Caval, não é uma comparação de trabalho, apenas dados mesmo, números. Enfim, incomoda você pessoalmente, incomoda o grupo como um todo. Quando a gente fala ataque, como você disse antes, fica parecendo que a gente está condicionando só o ataque do time, mas a questão não fazer gols, incomoda você pessoalmente e o Botafogo como um todo? Sim, incomoda, né? Porque a gente sempre quer a vitória, né? A gente está sempre querendo marcar gols, está sempre querendo dar alegria para a torcida do Botafogo. E nessas partidas foi uma partida difícil, né? A gente jogou contra o esporte, que foi um jogo bastante difícil, a gente teve a oportunidade de fazer o gol. Nesse último jogo contra o Guilherme, nós tivemos a oportunidade também e infelizmente não concluímos em gol. Mas eu acho que é isso, agora é só ter pé no chão, cabeça fria. A gente sabe que o Sérgio é muito difícil. O último rodado o Sombete deu o feixe 4x1 e é uma equipe que estava brigando também para poder vir e ter regularidade no campeonato. Então é isso, a gente tem que ter regularidade lá na cerveja. Ô Eric, a informação que chega para a gente é que o Paraná também está com salários atrasados, assim como o Figueirense, né? E que existe promessa de pagamento do salário, não. Isso muda alguma coisa, você acha, na postura dos jogadores? Entrar com salários atrasados para jogar é diferente do que entrar com tudo no dia? Cara, primeiramente, esse negócio de salário atrasado e estar pagando normal é uma pontualidade. Eu acho que isso é dever do clube, né? Eu acho que o jogador, como o caso do Figueirense, você está aqui, é uma falta de respeito para o jogador em si. A gente tem que ter cabeça no mundo lá, cara. A gente não pode estar nesse momento que a gente está se preocupado com outro time. A gente sabe, às vezes chega a informação para a gente, ah, está o salário atrasado, ah, está faltando isso, está faltando aquilo, mas a gente tem que se preocupar com o Botafogo e com os atletas aqui do grupo. Ô Eric, você disse que tem que ter regularidade na CRIB, é um campeonato com os corrigos. Como que fica isso, se tratando de um campeonato com equilíbrio? Como focar nessa questão da regularidade? A gente vê que aquele Botafogo das oito primeiras rodadas, ele não voltou. Mas está ali, está batalhando, está tentando, está na sétima posição. Como tentar manter essa regularidade em um campeonato assim? Cara, eu sou um cara que acredito muito no trabalho. O Anderson Maria falou uma coisa para mim, nesse pouco tempo que a gente teve de trabalho, de aonde você quer chegar, onde você está e aonde o que você conquistou. A gente, nesse momento, cara, é muito trabalho. Não tem, não tem segredo. Eu acho que quanto mais eu trabalho, quanto mais sorte eu tenho, né? As pessoas, às vezes, ah, foi sorte, aconteceu, mas eu acho que nesse momento a gente tem que trabalhar bastante, acabeçando no lugar sempre, acreditar no nosso potencial, porque a gente tem um futuro bilhante para servir. Quando começou o campeonato, Eric, você chegou aqui naquela fase em que o time estava lutando contra o rebaixamento e tal, e aí começou a CNB do Campeonato Brasileiro. Você imaginava que o Botafogo estaria nessa condição? Ou você imaginava que o Botafogo estaria acima ou abaixo? Como é que você imaginava o Botafogo? Cara, quando eu cheguei aqui, foi um momento bastante difícil, né, o Botafogo, mas quando eu cheguei aqui eu até me assustei, porque nos primeiros treinamentos eu vi que o time, ela tinha muita qualidade. E o Cavalo, na época, falava, pô, a gente está nessa situação, mas a gente vai sair, é só vocês acreditarem. E quando deu início da Série B, a maioria dos jogadores ficava, né? Eu acho que foi um almoço que saiu, mas continuou praticamente abaixo do time titular que terminou jogando o Paulista. E, tipo, a gente sempre acreditou que a gente ia ter sucesso na Série B. Não é porque a gente saiu do G4 também que está tudo errado, a gente está aqui na sétima colocação, a gente tem que ter perna no chão. E entender que a Série B é assim, a gente vai passar por momentos difíceis, mas também quando o time encaixar e as coisas se encaixarem, a gente vai voltar ao G4 da competição. Então, eu vou passar por momentos difíceis, mas também vai passar por momentos difíceis.